Com o uso da inteligência artificial, a NASA detectou dois novos planetas que fazem parte de um sistema muito parecido com o nosso. Antes dessa descoberta, a Agência Espacial Americana já havia detectado outros sete planetas do sistema Kepler-90. Dois deles são maiores que a Terra, três menores que Netuno e outros dois, do mesmo tamanho de Júpiter e Saturno. Foram analisadas 670 estrelas e então encontrados dois novos planetas. Um deles, chamado de Kepler-90i, é parecido com o Sol, rochoso e com uma órbita de 14,4 dias, de acordo com Andrew Vanderburg, astrônomo da Universidade do Texas. O novo planeta que nós achamos, Kepler-90i, é menor do que os outros sete que já descobrimos. Ele deve ser rochoso, maior do que a Terra e está muito mais perto do Kepler-90, o Sol do seu sistema. Por isso, a temperatura por lá pode passar dos 420 graus. Andrew Vanderburg disse ainda que o sistema da estrela Kepler-90 é uma mini versão do nosso sistema solar. O outro planeta descoberto, Kepler-80g, faz parte de um outro sistema, o Kepler-80. Ele é o sexto a fazer parte do conjunto e tem um tamanho muito parecido com o da Terra.